Fala galera, voltei. Lindo mar na área. Eu tava vendo um vídeo no Instagram do Silas Malafaia, aonde ele tá falando do Alexandre de Moraes, falando de outras autoridades ali, da política, da política. Não que eu esteja defendendo essas autoridades, mas eu quero fazer um questionamento das contradições. Ele tá sendo contraditório se ele é um cara que segue os preceitos da Bíblia. Porque em Romanos 13, 1 e 2, capítulo 13, versículo 1 e 2, diz que toda autoridade está lá porque Deus colocou. Ou porque Deus deixou. E todos têm que seguir a autoridade, se não está sujeito à condenação. Então, eu gostaria que o Silas Malafaia me respondesse isso que tá na Bíblia, diante do que ele tá falando, dos vídeos que ele tá falando. E volto a dizer, não estou defendendo político nenhum, não tenho lado nenhum político. Eu não voto em nenhum deles. Não tô nem aí pros políticos. Mas é só isso que eu queria saber sobre essa contradição. Até porque eu tenho feito vídeos falando das contradições que existem dentro da Bíblia. Não dizendo que a Bíblia é um livro ruim. Ela é um livro bom pra você aprender a fazer o bem, mas também serve pra você fazer o mal. Depende muito de quem você é, do seu caráter, do que você quer fazer. Mas é um livro bom pra se ler, pra poder aprender. Entendeu? E pra poder ter a fé. Porque a fé foi a maior ferramenta que Deus nos deu pra poder superar os nossos problemas. Então, quando eu questiono a Bíblia, eu não estou questionando Deus. Só digo que ela não é inspirada em Deus. Ela é inspirada em homens bons e homens ruins. Então, se você é bom, se você tem um bom caráter, tem ensinamentos bons pra você. E tem coisas lá que dizem, ó, melhor não fazer isso porque tu vai pagar o preço. E tem coisa boa e tem coisa ruim, que é do Velho Testamento, mas é a Bíblia. Ou existe um Deus no Velho Testamento e um Deus no Novo Testamento. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus é um no Velho e é o mesmo no Novo. E segundo a Bíblia, Deus não é de mudar de opinião. Então, Malafaia, responde essa daí. Sobre a autoridade. Vai lá, Romanos 13, capítulo 13, versículos 1 e 2. E você está falando mal das autoridades? Não estou entendendo. Se foi muito de vocês evangélicos, que eu não tenho nada contra, eu tenho muita gente na família que é evangélico, nada contra. Não tenho nada contra religião nenhuma. Mas 5 milhões de evangélicos votou no atual governo, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. E querendo ou não, ele é o nosso presidente. Mas não fui eu que coloquei ele lá. Não fui eu. Entendeu? Então, para mim, tanto faz. Estou decepcionado com a maioria ou com todos os políticos. Deve ter gente lá, boa e honesta. Deve ter. Mas, eu não sei. Então, fica aí essa dúvida. Fica essa reflexão aí. Para o Malafaia responder ou não. Entendeu? Valeu. Até o próximo vídeo. E fim de papo.